Música Hoje o papel principal é David Dias é o bilionário John Emmon Rita Andrade é a paleontóloga Ellie Settler Tomei Ramos é o matemático Ian Malcolm A paleontóloga e o matemático fazem parte de um seleto grupo Escolhido para visitar uma ilha habitada Por dinossauros criados a partir de ADN pré-histórico Parecia seguro, mas afinal tudo pode acontecer 3, 2, 1, ação Está prestes a cair Prestes a fazer ninguém, essa árvore não é ninguém Eu peço desculpa, isto foi caríssimo Nós mandámos vir a esta árvore, isto vem Está perigoso Ela está dando para estar no marmolence comigo É verdade, é verdade Bem, podem vir aqui, vem-me mais para mostrar Ai, eu acho isto uma rabugice, este senhor estar aqui Parece um rabugice estar para aqui, não sei o que A paleontóloga repara em sons estranhos Tenho que ter calma, tenho que ter calma Até porque nós estamos neste parte natural Que mandámos construir para vocês Que às vezes também... Não, não era, não era Não era, não era Não era, era um canguru Temos aqui canguru Aham, temos aqui Mas dá que dá abacate, não dá? Abacate dá sim, senhor O matemático parece ver coisas Epá Estou aqui com uma sensação estranha Não, é macarrão, foi macarrão do jantar Foi macarrão do jantar, não estava muito bom Comeu, não comeu Estou aqui com uma sensação estranha É, mas é preciso ter calma, meus cachos de doula Tu não precisavas te arranjar tanto, querido Não, não, não é impressão, é impressão Mas há aqui cogumelos também Ah, pois, também há cogumelos E há cogumelos E há cogumelos Como assim? Tem que ter cuidado Nós também tínhamos dragões Dragão, havia um dragão, dois dragões Mas andámos embora e não dava para mais Os visitantes são surpreendidos pelo dinossauro E estava-vos eu a dizer... Tenha calma Tenha calma O que é que é isso? Mas o que é que vem a ser isto? Mas isto também... Calma, calma, calma Respira, respira Mas isto é seguro Tem aqui o maracujás Olha, o maracujás Que é ótimo, faz basicamente exposto Até podes fazer uma tatuagem depois de conhecer Não, eu só tenho uma tatuagem Olha, bem calma, respira Olha, estou pegar uma xícara com água e açúcar inteira Não, mas é que estou a mexer dessa forma Olha, vais-te ficar a falta agora Vai tocar o mar imenso Está bom, tudo bem Toma, começou-se com a falta Isso, isso O bilinário mostra que o animal é domesticado O animal é domesticável, querem dizer... Não parece Não parece Queres uma chiclete? Toma lá uma chiclete Ai, ai, estou linda Mas tem fralda ou não? Não, fralda não está... Quer dizer... Os convidados estão em pânico Ah, não, 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 não Está sem moestarda na boca Está completamente Isto deve ser moestarda Não, não é uma baleia Não é uma baleia, é um dinossauro O matemático tem um ataque de pânico Olha, cuidado, está aí o capo Está aí o capo Calma, calma, calma Estás pegando o capo no rabiós Calma, calma, calma Espera aí Isso é da barba Respira Vai que está tudo bem Isto é um dinossauro domesticado Não é como se fosse fiquete Estou a ver fiquetes Estou a ver fiquetes Ai, o coração Isto é a mim e quieto Vai cantar É a mim e quieto Olha, isto cheira-me a Beterraba De repente... É uma profuma É Ah, isso é Caldei um avião Avião Isso, calma De ver aviões, acalma O bilionário é devorado pelo dinossauro Eu sei o que é, calma É muito mal, é querido É simpá É, é muito boa pessoa É muito simpá Não és querido? Não é Acabou o tempo Vamos saber Quem é o vencedor Do papel principal desta noite E o vencedor do papel principal desta noite é David Dias Obrigado É sempre o David a ganhar Eu fiz propósito Obrigado 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 Peço imensa desculpa Regi fala Nós ouvimos a escolha do computador Discordamos O vencedor do papel principal é O dinossauro Olha pronto Olha, faz aí a dancinha Sabes Isso, dança para aí Meus caros Obrigado Para mim ganharam os dois Dinossauro Olha Já pensaram muitos Foi este O papel principal desta noite Hoje o papel principal é Hoje o papel principal é Hoje o papel principal é